Não há um dia de sol, uma noite de chuva não há Se Maria Júlia não passar Nenhuma gota d'água no céu, nenhum arco-íris no olhar Se Maria Júlia não passar Mistura as cores da temperatura, traduz a pintura do meu mapa astral Tão bela, na dela, na tela, no telejornal Vestido colorido sobre a pele escura, ela captura versos e canções E é a mais linda moldura pras quatro estações Não há um dia de sol, uma noite de chuva não há Se Maria Júlia não passar Nenhuma gota d'água no céu, nenhum arco-íris no olhar Se Maria Júlia não passar Ela anuncia-se que o vejo dia é uma ventania, um raio, um trovão Musa do meu clima fácil me explica o que é uma chuvica ou um furacão Sem ela não há tempo firme em meu coração Sem macho não há tempo firme em meu coração Projetiza uma máxima de alegria Poetiza uma mínima de solidão O jogo dessa sendotiza de elemento fogo prevê a paixão Desaída com que roupa que eu vou sair Que por conta dessa preta presto atenção Se é primavera, inverno, outono ou verão Não há um dia de sol, uma noite de chuva não há Se Maria Júlia não passar Se Maria Júlia não passar Nenhuma gota d'água no céu, nenhum arco-íris no olhar Se Maria Júlia não passar Não há um dia de sol, uma noite de chuva não há Se Maria Júlia não passar Nenhuma gota d'água no céu, nenhum arco-íris no olhar Se Maria Júlia não passar Se Maria Júlia não passar Se Maria Júlia não passar